Antes de falar especificamente sobre o assunto desse vídeo, eu gostaria de comentar a respeito de uma entrevista que o ator José Maier, um famoso ator, um dos galãs da televisão dos anos 80, 90, ele deu uma entrevista ao programa Mais Você, da Ana Maria Braga, da Rede Globo Televisão, dizendo, entre outras coisas, o seguinte, o universo que as novelas abordam no meu modo de ver é um tanto quanto doentio demais, há muita glamorização do vilão, da maldade, só para você ver o título aqui, a matéria aqui publicada nesta página, cujo link deixei na descrição, diz no título, José Maier critica novelas, o universo doentio demais, para quem não conhece, é esse aqui. Só o fato dele ser desse meio e reconhecer isso, já é um sinal de que, não somente as novelas, mas a maioria dos veículos de comunicação, das armas que a mídia usa para doutrinar a sociedade, acabam servindo como uma espécie de meios de glamorização do pecado, não só da maldade, mas do pecado como um todo, transformar o pecado em algo atraente, em algo desejável, assim como, lá no começo, lá no Éden, Satanás fez com Eva, e consequentemente com Adão também. Tudo começou, lá em Gênesis, capítulo 3, na tentação do ser humano, a queda do ser humano, porque Deus deu ao ser humano a oportunidade de escolher, um dos motivos pelos quais eu hoje não sou mais calvinista, é que Deus, apesar de ser soberano, apesar de ser senhor da história, Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher entre o bem e o mal, isso ocorreu já no Éden, como o Lúcifer já tinha caído com mais uma boa parte dos anjos do céu, Deus sabia que a qualquer momento o pecado viria ao mundo, tanto que o plano da salvação, o plano da redenção por meio da morte de Jesus Cristo, já existia desde antes da fundação do mundo, aí Deus plantou no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, já sabendo que o homem poderia cair, poderia ceder às tentações de Satanás, antigo Lúcifer, hoje é Satanás, e Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher entre o bem e o mal, infelizmente o ser humano acabou escolhendo o mal, conforme veremos aqui em Gênesis 3, do versículo 1, versículo 7. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim desse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conzeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. É o que muitas pessoas fazem hoje em dia, eles buscam independência, entre aspas, eles buscam liberdade, eles buscam fazer as coisas que dão na cabeça, ah, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu próprio destino, aquela conversa criada toda, pseudo-romântica, que na verdade é mais fúnebre que romântica. Aliás, o ultra-romantismo, que surgiu em meados das décadas de 1840, 1850, não lembro direito, a segunda fase romântica, antes do condorismo, entre o indigenismo e o condorismo, a segunda fase romântica, lá com Alvores de Zevedo, Fagundes Varela, Casimir de Abreu, foi a fase do ultra-romantismo inspirado no Lord Byron, da pessoa se entregar às paixões da carne, fazer até pacto com o capeta, em nome de um amor doentio, daquela coisa assim, visceral, que acabou até, como era um período de disseminação da tuberculose no Brasil, então os poetas, naquela época, eles se entregaram às paixões doentias, à prostituição, à lertinagem, à bebedeira, às orgias e tudo mais, para que sabiam que o capeta ia morrer, e realmente vários desses poetas morreram. Então, houve uma, já havia naquela época, uma glamorização do pecado, do pecado ser, assim, algo atraente, algo interessante, ah, por que não, por que não, não sei o que, ah, não tem nada a ver, aquela conversada que muitas pessoas, muitas pessoas até hoje justificam suas atitudes com isso. Um comercial de cigarro também, eu me lembro do comercial de cigarro, quando ainda existia um comercial de cigarro na televisão, que dizia assim, pecado não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós deixamos de fazer. E aí, aquela coisa toda, a pessoa se sentir traída pelo pecado. Então, começou aqui, em Gênesis 3, tudo começou com o desejo do ser humano de ser igual a Deus, o ser humano foi enganado pelo diabo, que estava disfarçado de serpente, aí o ser humano acabou caído, não só a Eva, ah, a culpa da Eva, não foi só da Eva, o Adão também foi culpado, muita gente coloca a culpa na Eva, como se a mulher fosse a única responsável, não, o homem também foi, o ser humano como um todo, a raça humana como um todo, acabou caindo, não adianta colocar a culpa só na mulher, só no homem, mas é, tanto que logo depois do pecado, o Adão pôs a culpa na Eva, e a Eva pôs a culpa na serpente, mas, de qualquer forma, foi por causa dessa queda, que hoje a humanidade está do jeito que está, não adianta por, ah, mas Deus é omisso, Deus virou as costas para a humanidade, claro, o ser humano virou as costas para Deus, tudo que acontece de ruim, tudo que tem acontecido de ruim no mundo, em todos esses séculos, todos esses milênios, foi culpa do ser humano, foi culpa do pecado, o próprio ser humano, é o único responsável, pela desgraça toda, que está ocorrendo no mundo hoje, ah, mas o diabo age, ah, claro que o diabo age, só que não podemos colocar a culpa só no diabo, o ser humano também é culpado, aliás, boa parte da culpa recai sobre o ser humano, tanto que, quando os hebreus lá, quando o Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os desmandamentos, a lei e tudo mais, aí, os hebreus viram que o Moisés estava demorando para voltar, aí eles obrigaram Arun a fazer o bezerro de ouro, e Deus se eximiu da responsabilidade, ah, o teu povo se desviou, o teu povo se corrompeu, ou seja, Deus estava se eximindo da responsabilidade, porque ele, ele percebia que o povo estava extraviado, então, Deus sabia, como, soberano que é, como onisciente, onipresente, onipotente, que ele sabia que a responsabilidade não era dele, era do ser humano, e, colocar a culpa em Deus é fácil, colocar a culpa em qualquer outra coisa é fácil, difícil é admitir o erro, é difícil é admitir, que o ser humano é miserável, pecador, que depende de Deus, que carece, da salvação de Deus, tanto que Deus mandou Jesus Cristo, que não tinha pecado, não tem, nunca teve, para morrer em nosso lugar, para receber sobre si a condenação que era nossa, tanto que João, o discípulo, um dos discípulos que estiveram mais próximos de Jesus, a ponto até de deitar, recostar a cabeça no ombro dele durante a ceia, e escreveu na primeira carta dele às igrejas, no capítulo 1, versículos 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar toda injustiça, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O ser humano, quando é salvo por Jesus, quando é lavado pela sangue do Cordeiro, quando passa a ser cheio do Espírito Santo, e procura viver a vida, de acordo com a vontade de Deus Pai, ele não se torna uma pessoa perfeita, ele continua pecando, só que não é mais aquele pecado deliberado, não é mais aquele pecado, são escorregadelas, são deslizes involuntários, a pessoa não percebe que está pecando, e mesmo que perceba, ela logo em seguida se arrepende, porque às vezes o pecado, ele se torna um vício, ele se torna uma compulsão tão grande, tanto que, por isso que eu coloquei o título deste vídeo, como pecado, mania e cristofobia, pecado, mania, porque mania e fobia, são duas coisas opostas, são dois extremos perigosos, A mania é o vício, compulsão, o apetite desordenado por alguma coisa, como a cleptomania, que é o vício de roubar, e a fobia já é o medo, o ódio, pavor, repulsa, nojo, por alguma coisa, como a acrofobia, que é o medo de altura, e cristofobia, o que é a cristofobia? Se nós pegarmos o mesmo capítulo de, a mesma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo hoje, não, a primeira carta de João, se nós pegarmos a primeira, essa mesma primeira carta de João, no capítulo 5, primeiro João, capítulo 5, versículo 16, nós temos aqui, uma referência, a respeito do, mais uma vez, a respeito do pecado, só que citando o chamado pecado para a morte, vejamos aqui, se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida, àqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que ore, por que o apóstolo João, não recomenda que se ore, por aquele que, comete o chamado pecado para a morte, o que é pecado para a morte? é o pecado deliberado, assim, que a rejeição, deliberada, preconceituosa, enfática, até, do evangelho, de Cristo, a pessoa que não quer saber, de jeito nenhum, de receber o evangelho, que muitas vezes, maltrata, ou até persegue, os missionários, aqueles que, são chamados por Deus, para pregar o evangelho, esse é, o chamado pecado imperdoável, alguns dizem que o pecado imperdoável, é xingar o Espírito Santo, outros dizem que o pecado imperdoável, é determinados tipos de pecado, inclusive, direcionando, de acordo com suas próprias doutrinas, que, infelizmente, não passam de meros mandamentos humanos, mas, na verdade, o pecado imperdoável, eu não sei qual a sua interpretação, mas, eu acredito que a maioria dos teólogos, pensa assim, o pecado imperdoável, é, a rejeição deliberada do evangelho, a pessoa que, além de não querer saber do evangelho, ela, sentiu um ódio, dos cristãos, uma repulsa pelo evangelho, a tal ponto de, sair perseguindo, maltratando, até matando, alguns deles, como, infelizmente, ainda acontece em alguns países, nos chamados países, a chamada igreja perseguida, que a igreja, ela existe, nesses países, só que, praticamente, clandestina, porque, se eles aparecem, se eles se manifestam, eles podem ser presos, torturados, mortos, e, no caso, o pecado imperdoável, é, é uma referência aqui, uma menção, desses textos de Mateus 12, capítulo 2, versículo 31, 32, Marcos 3, de 28 a 30, e Lucas 12, de 8 a 10, são três textos, que falam a respeito, da cura do endemoniado, que Jesus, cura o endemoniado, e os fariseus, doutores da lei, disseram que Jesus, expulsava os demônios, pelo poder de Bezebú, e isso, é, não foi só a blasfêmia, Jesus se referiu, ao pecado imperdoável, não só a blasfêmia, dita pelos fariseus, mas também, pela rejeição, deliberada, da mensagem, que Jesus trazia, a humanidade, a partir de sua primeira vinda, e a perseguição, contra ele, e por consequentemente, a todos os cristãos, tanto que, no livro de Atos, vemos isso, que os, os principais líderes judaicos, continuaram perseguindo os cristãos, e fizeram de tudo, para perseguirem Pedro, Paulo, e outros apóstolos, enquanto eles, não conseguissem a morte, dos cristãos, a perseguição, eles não estariam insatisfeitos, mas, é, aí no caso, isso seria um pecado imperdoável, mas, aqui em Mateus 7, antes mesmo, desse episódio, Jesus já falava, já previa, em Mateus, no segundo monte, em Mateus 7, no versículo 6, Portanto, se você, é sedento, se você tem sede, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, procure, pregar, com toda paciência, com todo amor, e se, voltarem as costas, para você, começar a perseguir você, se você quiser insistir, você pode até insistir, mas, saiba que você será perseguido, você será torturado, você pode até ser morto, no mínimo, você sofrerá um bullying, na pior das hipóteses, você sofrerá bullying, mas, acredito que, em vez de continuar insistindo, em pregar o evangelho, para quem, maltrata, ofende, você, pelo simples fato, de você ser cristão, pelo simples fato, de você, pregar o evangelho, se você não puder pregar, com palavras, pregue com sua vida, com seu testemunho, exemplos, falam muito mais, em muitos casos, os exemplos, o testemunho, fala muito mais, do que palavras, como, um ditado, que, que surgiu, já faz algum tempo, que muitos usam, até hoje, a palavra convence, mais o exemplo, arrasta, portanto, procure, se as pessoas, rejeitam suas palavras, quando você, tenta pregar o evangelho, de Cristo, procure ganhá-las, pelo meio do seu testemunho, e, procure, dedicar-se, mais, às pessoas, que estão mais propensas, a aceitar o evangelho, às pessoas, mais desfavorecidas, às pessoas, mais pobres, mais humildes, mais carentes, às pessoas, mais necessitadas, são as mais propensas, a receber o evangelho, do que aquelas pessoas, que estão, assim, que acham, que estão por cima, de tudo, que se acham, superiores aos outros, porque a arrogância, a prepotência, a soberba, são obstáculos, terríveis, ao avanço do evangelho, o coração da pessoa, está endurecido, e ela não permite, por causa da sua soberba, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu egoísmo, a pessoa, não permite, que o Espírito Santo, transforma em sua vida, que Jesus, por meio do Espírito Santo, transforma em sua vida, e acontece o caso, do pecado imperdoável, da pessoa rejeitar, exaustivamente, o evangelho, de Cristo, a obra, que Deus quer fazer, na vida das pessoas, portanto, concentre, as suas atenções, pregue a todo mundo, pregue o evangelho, a todo mundo, mas, se as pessoas, se algumas pessoas, se aceitarem as suas palavras, volte-se, para aquelas pessoas, que estão mais propensas, a aceitar o evangelho, e, conte com a ajuda dessas pessoas, para convencer as outras também, porque, muitas vezes, a pessoa rejeita, o evangelho, quando vem de você, mas, quando vem de uma outra pessoa, como um parente, ou amigo mais próximo, a pessoa, acaba sendo tocada, e, tendo sua vida mudada, então, Deus pode não usar você, mas, pode usar outra pessoa, portanto, pregue o evangelho, a todas as pessoas, que estão à sua volta, da melhor maneira que você puder, procurando, procurando, focar mais, naquelas pessoas, que estão mais propensas, a aceitar o evangelho, que pode ser, que por meio delas, aquelas pessoas, mais endurecidas, mais difíceis, de se lidar, que estão rejeitando mais, a palavra, acabem, tendo seus corações, amolecidos, e, recebendo, o evangelho, de Cristo, em suas vidas, para terminar, eu gostei de deixar com você, o texto, do mesmo, capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, para que você possa, refletir, mostrar para as pessoas, que tem rejeitado o evangelho, que o caminho, que elas muitas vezes, consideram correto, saudável, gostoso, delicioso, os prazeres, que elas, nos quais elas, estão tão apegadas, certas práticas, que elas acham normais, tudo normal, todo mundo não faz, não sei o que, não sei o que, mas procure mostrar isso para ela, para que ela possa, tenha a oportunidade, de refazer sua trajetória, de acordo com a vontade de Deus, entrar pela porta estreita, porque larga, é a porta, é espaçoso, o caminho, que conduz a perdição, e muitos são, os que entram por ela, e porque é estreita, é a porta, e apertado o caminho, que leva a vida, e poucos há, que a encontrem, obrigado a você, que assistiu esse vídeo, até o final, que Deus o abençoe, se você gostou desse vídeo, curta, ou comente, compartilhe, ou adicione, esse vídeo, nos seus favoritos, e se puder, inscreva-se no meu canal, tenho certeza, que o conteúdo desse canal, poderá ser usado por Deus, para mudar a sua vida, para melhor, muito obrigado, que Deus o abençoe, e até de repente, se Deus quiser. e até de repente,